Amigo, são 11 horas e 47 minutos, alô, alô família, obrigado pela audiência enorme, esse é o Foguetão do Tribuna, já estamos decolando, nosso programa tá no ar e eu gostaria primeiro de cumprimentar a você, agradecer a tua enorme audiência e pedir que fique com a gente, porque hoje tem muita informação aqui na sua revista diária, o seu Tribuna da Massa, tudo sobre segurança pública, trânsito, também sobre as polêmicas da cidade, tempo e temperatura, a questão das chuvas, tudo isso a gente vai trazer de informações aqui no Tribuna. Vem pra cá, a gente já tem a imagem da Câmara de Segurança, produção, a imagem da Câmara de Segurança, eu quero trazer pra vocês, que mostra exatamente a ação do momento em que esse professor, então, da Universidade Federal do Paraná, arrastaria uma dessas crianças pra dentro do carro, ou tentava arrastar uma dessas crianças pra dentro do carro. Nós temos também o depoimento do guarda municipal, depoimento do guarda municipal Marcelo Duzanoski ao delegado Wilkinson Fabiano Oliveira de Arruda. O delegado Wilkinson foi quem recebeu todo mundo lá na delegacia, depois da prisão feita pela GM, pelos agentes da GM, lá de quatro barras. Então, assim, eu gostaria de ouvir tudo isso aqui no Tribuna da Massa. A gente tem condições de ouvir essa entrevista, Marcelo Velhinho? Vamos ouvir o depoimento agora, por favor. Quando a gente chegou com a viatura ali, o pai da menina, juntamente com o tio, já tinha abordado o cidadão na via. A equipe chegou, conversou, entendeu um pouco a situação, daí a gente fez a abordagem no senhor da... Daí eu fiz a revista pessoal nele. Num dos bolsos da calça dele, eu encontrei uma... Não, é uma manga de uma camiseta, doutor, assim, uma manga de uma blusa, de uma calça, que foi cortado, feito tipo uma balaclava, sabe? Daí no carro dele foi encontrada algumas latas de cerveja, um chocolate, foi encontrado uns doces no carro dele, e várias ferramentas que ele disse que estava fazendo uma construção aqui em Quatro Bars. Ele não teve nenhuma reação, não precisou ser... A gente usar o Gema para conduzir ele até a delegacia. No momento que a equipe indagou ele dos fatos ali, ele disse que não se lembrava, não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, mas estava disposto a colaborar. O conduzido alegou ter algum parente, ter algum motivo para ele estar parado ali em frente à residência da vítima? Não, doutor, não alegou. Até a princípio ele alegou que não esteve parado ali, daí depois ele mudou o depoimento dele ali em conversas sem formalidade nenhuma, né? Daí falou que ele parou para atender o telefone. A menina alega que a hora que ela saiu, ele estava com o carro desligado, assim que ela passou por trás do carro, ele ligou o carro e foi indo em direção dela, né? E chamando ela, pedindo para ela entrar dentro do carro, e ela falou que não, e não, até que ele disparou o carro e quis descer para ir atrás, e ela correu até um supermercado próximo aí pedir ajuda. Deixou analisar o boletim de ocorrência, então? Nós tivemos acesso também ao boletim de ocorrência, né? Já vimos a foto dele abordado ali na rua pela Guarda Municipal, agora há pouco com o João Salgado. A foto da balaclava, né? Que mais me parece, não era bem uma toca, mas ele improvisou nessa balaclava com alguma camiseta, alguma coisa nesse sentido. Aqui, eu estou diante do boletim de ocorrência registrado exatamente por aquele Guarda Municipal que você ouviu agora, dando o depoimento para o delegado, o que foi para o papel. Isso é muito importante porque é o papel que vai pesar contra ele. Então, vamos lá. Relata a Guarda Municipal que a equipe teve informação através de um grupo de WhatsApp que uma adolescente de 12 anos estava indo para a escola. Ela relata que pega o ônibus do município e levaria ela até a escola. Ao sair do portão, a adolescente anotou o veículo cor preta parado em frente. Assim que atravessou a rua, o condutor, condutor é então o professor da Universidade Federal do Estado do Paraná, ligou o veículo e tentou abordá-la, insistindo por várias vezes para que ela entrasse no carro. Foi que o condutor tentou descer então do carro para pegar ela. Nisso, ela se desesperou, saiu correndo, sentindo o mercado, pedindo socorro. Assim que a equipe chegou no local relatado, o rapaz, o professor, aí o tio, já haviam abordado o suspeito. Então, o tio e o rapaz que estava ali junto abordaram esse suspeito. Já sabiam o que tinha acontecido, foram informados pela própria sobrinha. E aí, quando a guarda chegou, foi feita revista pessoal, encontrou uma touca estilo balaclava, um chocolate marca sem filtro, na revista, e na revista feita no veículo, encontrou do suspeito, foram encontrados cinco latas de cerveja. Ofereceram o etilômetro ao senhor, onde acusou 0,09. O suspeito foi encaminhado à delegacia de quatro barras sem lesão e não foi preciso fazer uso de algema. O que eu percebo? Aqui no boletim de ocorrência está apenas a situação da menina relatada. Nós temos uma outra denúncia também de um menino, de um outro rapaz, um menor de idade também, pré-adolescente, para dizer assim, que também teria sido abordado por esse homem. Para tentar apurar melhor essas informações, nós hoje de manhã já enviamos o Vinícius Rangel lá para quatro barras, para conseguir apurar melhor, para conseguir descobrir o que de fato está acontecendo por lá. Vinícius, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Tribuna. O que você conseguiu descobrir aí na delegacia? Oi, Lucas, muito bom dia para você e para quem está acompanhando o Tribuna da Massa. Olha só, primeiramente, o caso assustou toda a comunidade de quatro barras. É uma região pequena aqui da nossa região metropolitana. A cidade está completamente assustada com tudo isso que aconteceu. Pegou muita gente de surpresa, porque ninguém acreditaria numa situação como essa se não houvessem imagens. É isso mesmo, a gente tem imagens dessa tentativa de sequestro que aconteceu aqui na cidade. Você estava falando aí que a gente teve um caso antes desse caso dessa menina. Tudo aconteceu no mesmo dia, ontem, no iniciozinho da tarde, por volta mais ou menos aí de meio dia. A nossa produção está separando já essas imagens, mas eu vou voltar para poder mostrar como ele agia. Inclusive, dá para perceber que ele anda com esse carro preto aqui nessa região daqui de quatro barras. Ele fica monitorando as crianças que estão paradas em pontos de ônibus. Inclusive, essa tentativa de sequestro com esse menino, a gente não sabe se ele tem entre 10 a 12 anos, aconteceu quase em frente à delegacia da cidade. Olha a ousadia desse suspeito em querer promover uma ação criminosa na frente da própria delegacia. É um absurdo completo isso. Ele tenta monitorar essas crianças, tenta aí puxar essa criança para dentro do carro, mas esse menino conseguiu escapar e acabou saindo do local. Em seguida, essa ação com esse menino foi o caso que aconteceu com essa menina. A gente conseguiu conversar, inclusive, com uma parente, a tia dessa menina, que ela relatou tudo para a gente, isso tudo está sendo editado e já já eu vou contar os detalhes de toda essa situação. Agora, o que chama a atenção também é que ele foi preso, detido, foi autuado aí por tentativa de sequestro, foi arbitrada uma fiança de dois mil reais e ele saiu, Lucas, no final da tarde, pela porta da frente. A mesma porta que ele entrou. A família, a cidade está indignada, todos estão indignados com essa situação, porque dois mil reais, uma fiança como essa, para um crime tão absurdo como esse, uma tentativa de sequestro, com imagens, inclusive, olha, é de chocar toda essa situação, viu, Lucas? Ô, Vinícius, ele nem dormiu na cadeia? Você está brincando comigo? Pelo amor de Deus, o cara não dormiu na cadeia, gente? Foi preso tentando sequestrar a criança em quatro barras, pagou dois mil e está liberado? Pô, aí, me desculpe, eu não entendo mais nada. Deixa eu analisar, coloca na tela cheia, por favor, a imagem, enquanto o Vinícius falava, nós trouxemos para vocês as imagens das câmeras de segurança, eu quero repetir, analisando agora essas imagens. Esse é o carro dirigido pelo professor da Universidade Federal do Estado do Paraná. Ele para ali, em frente a uma escola, é uma área de escola, você pode perceber, tem a faixa de pedestre, tem os cones, de repente ele começa a dar uma ré, é isso que a gente observa na imagem. Está dando ré, né? Andando pela contramão, então, né? De ré. E aí, é o momento em que aconteceria essa abordagem. Alguém se aproxima do carro, acredito eu ser uma criança, passa um ônibus escolar ali na frente, né? Eu não sei quem foi que se aproximou do carro, me parece que essa pessoa saiu dali sem entrar. No depoimento deste rapaz... Produção, nós tivemos acesso ao depoimento do professor da Universidade Federal? Ok, então é o seguinte, ó, ainda hoje no Tribuna da Massa, o professor vai falar, ele vai dar a versão dele dos fatos, vai tentar explicar o que é que estava acontecendo lá. Nós tivemos acesso a estas palavras, a edição está terminando de montar essa entrevista, né? Esse depoimento. E, de acordo com este depoimento, tem explicação para tudo isso, para essa imagem, enfim, eu acho difícil de acreditar, você vai ver ainda aqui no Tribuna da Massa tudo isso. Ô, Vinícius, você quer complementar, por favor? Eu só quero adiantar, eu vou assistir esse depoimento junto com vocês, porque ele pode tentar esclarecer muitas coisas, mas na verdade vai esclarecer nada, já posso adiantar isso para vocês, mas ele adiantou para a família, tentando justificar o ato dele, como ele é uma pessoa autista. Ele tem um grau de autismo, ele toma alguns remédios controlados e acabou aí ingerindo bebida alcoólica, fez uma mistura e tentou aí justificar o ato dele, alegando que ele é autista, mas essa conversa não caiu muito bem não. Mas, no depoimento dele, a gente vai ver direitinho o que ele disse aí para o delegado de plantão, não é o delegado titular aqui da delegacia, quem atendeu essa ocorrência foi o delegado de plantão, que autuou em flagrante aí por tentativa de sequestro. Viu, Lucas? Vinícius, no boletim de ocorrência, nós lemos aqui que essa menina buscou refúgio em um mercado, que é próximo da escola. Eu vou te pedir para que vá até esse mercado, porque lá com certeza você vai conseguir levantar alguma informação importante sobre a ocorrência de ontem, não é? E a gente também quer a palavra do delegado. Então, ainda hoje no Tribuna da Massa, o depoimento desse homem, do professor da Universidade Federal do Paraná, entrevistas bem esclarecedoras que o Vinícius já conseguiu, a edição já está montando tudo isso para a gente e mais informações vindas diretamente de quatro barras, combinado? Obrigado, Vinícius. Vem aqui comigo. São 11 horas e 59 minutos. Deixa eu ver como é que está lá fora. 15 graus a temperatura nesse exato momento aqui na capital paranaense. Asfalto bem molhado, né? A chuva já começou hoje de manhã. A previsão do CIMEPAR era que tivéssemos chuva a partir do meio da tarde de hoje. Ela se adiantou, né? Então voltou a chover hoje de manhã. Foi apenas uma trégua curta que tivemos da chuva. Essa é a região ali da linha verde, Chaxim, câmera cedida pela URBS. Eu vou falar sobre o tempo e temperatura aqui no Tribuna da Massa. Aliás, tem muita história para te trazer hoje no Tribuna. Tem reportagem especial, tem trânsito, tem segurança pública. Garanta a tua chance de participar da edição que pode te presentear com uma Hilux. Que carraço, hein? Mais 30 mil reais. É a tua chance de sair de carro novo e com bom dinheiro no bolso? A Mega Mania te ajuda a acelerar rumo aos seus sonhos com uma Hilux mais 30 mil. São 10 mil no primeiro e segundo prêmio, 15 mil no terceiro prêmio. E uma Hilux mais 30 mil no quarto prêmio. Não dá pra perder. E você ainda tem 30 chances de ganhar mil reais pelo Super Giro Premiado. Concorra também a 5 mil reais pelo Giro Extra. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os amigos do HC cedendo o direito de resgate. Realização Cover, capitalização. Você pode ser o novo sortudo da região, meu povo. Então adquira já o teu título por apenas 15 reais em um dos diversos pontos de venda, com os ambulantes ou baixe o aplicativo e não sai nem do sofá. E boa sorte, adoro essa música. Pode sonhar com a Mega Mania da... Aliás, se você quer se tornar um parceiro da Mega Mania, um ponto de venda, ligue para o telefone da Mega Mania ou entra aqui nesse site, www.megamaniadasorte.com.br. Pode sonhar com a Mega Mania da... Vem comigo. São 12 horas e 3 minutos. Agora um alerta para todo mundo que estaciona carro na rua, ali no bairro Água Verde. Nós recebemos esta imagem de um furto, desse gol vermelho. Os criminosos não se... não ligam, né? Estão nem aí se é sol, meio-dia, meio da tarde, começo da manhã. Não estão nem aí. Não tem horário para a criminalidade. Antes a gente achava de noite, madrugada, nada disso. Só que tem algo que chamou a nossa atenção nessa situação. Olheiros, atenção para a reportagem. Olheiros ficam em pontos estratégicos dando sinal para os criminosos. Manuel Costa Curta, por favor. No vídeo, o capô do carro já estava levantado. E um rapaz vem chegando ao lado do veículo. Ele saiu da pracinha que fica lá ao fundo. Um outro homem aparece mexendo no motor, mas não se trata de nenhuma pane mecânica, não. Provavelmente, ele estava... era desligando o alarme. Em seguida, o capô é baixado e, curiosamente, os dois indivíduos entram pela porta do passageiro. Deve ser por preguiça de arrombar a outra porta. Assim que o ciclista passa, o carro é manobrado e segue em direção à Avenida Presidente Kennedy. Toda a ação demora pouco mais de um minuto. O roubo foi às nove e meia da manhã de uma segunda-feira, na rua Jacinto Antunes da Silva, no bairro Água Verde. O veículo que foi roubado estava mais ou menos na mesma posição que esse carro branco aqui. Ele pertencia a uma pessoa que foi até a maternidade que fica aqui ao lado. Mas o que a gente percebe é que a rua é bastante pacata. Pouca gente passa por aqui e acaba sendo um prato cheio para os bandidos. Ainda mais que nessa quadra, além dos muros e mais muros, as casas ficam fechadas. Quem trabalha por aqui conta que os roubos têm sido frequentes. Frequente, é papo de um mês assim, há dois meses atrás roubaram um, mês passado roubaram o outro, e agora segunda-feira roubaram o outro aí de novo, então é a luz do dia. Além disso, não é difícil observar gente suspeita rondando pelas ruas. Portanto, cuidado onde vai deixar o seu carro. O pessoal vem, fica olhando, tem os olheiros, né? A gente vê quem quer os olheiros assim, a gente olha assim mais ou menos, ó, o pessoal está cuidando aí, né? Mas aí a gente até liga para a polícia, mas aí a polícia vem, aborda eles e eles saem, mas não dá para saber quem quer quem, né? Na minha época de repórter ainda, tinha um Fiestinha. Estacionei muito próximo desse ponto. Fui à casa de um amigo, tinha um churrasco lá e tal. Quando eu voltei, o Fiestinha não tinha sobrado quase nada. Levaram estepe, tinha mochila dentro, prancha, um monte de coisa levaram embora. Levaram tudo. Então tem que cuidar gente. Essa área aqui do Água Verde, ali próximo, por exemplo, à maternidade que nós trouxemos, ou lá, Praça Guanabara, toda essa área é uma área muito pacata, com várias casas, né? Residências. E não tem muito movimento nas ruas. Isso cria um ambiente favorável para esse tipo de criminalidade. Então tem que ficar atento, sim. Agora, quem mais precisa estar atento também são as autoridades da segurança pública, para trazer mais policiamento para essa área, trazer mais segurança para essa área. As câmeras de segurança não bastam, eles não estão nem aí, né? Mesmo diante das imagens de câmeras de segurança, ou diante das telas ali, né? Das câmeras, eles não querem nem saber. Nem que coloque a cara para jogo mesmo, estão nem aí. Vamos lá, 12 horas e 6 minutos. Gente, o número de furtos e roubos de cargas nas estradas federais do Paraná caiu nos primeiros nove meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime é muito importante a gente tratar. Por isso fizemos uma reportagem especial sobre o assunto. Perceba, a região sudeste do Brasil é a que mais concentra esse tipo de crime. A região sul, a nossa região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos em segundo lugar na quantidade de ocorrências em todo o país. O prejuízo somado passa de um bilhão de reais com roubo de cargas. Além do prejuízo financeiro, nós estamos falando de vida de trabalhadores, os caminhoneiros, que sempre correm muito risco. Pois bem, o assunto vai ser discutido em um seminário promovido pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com o Instituto Carga Segura. A reportagem está bacana, ela relembra alguns casos importantes e traz exatamente a importância sobre essa discussão. Vamos assistir, por favor. Abril de 2022, contorno leste na região de Curitiba. Um motorista para para acudir um caminhoneiro amarrado e desacordado. A vítima conduzia um caminhão com uma carga de pizzas congeladas. Em junho, uma operação em Pinhais, na região metropolitana, acabou com a prisão de dois homens. Eles eram suspeitos de envolvimento com o roubo de ao menos sete cargas de cigarro, eletrônicos e eletrodomésticos. No último dia 11 deste mês, em Campina Grande do Sul, também na região metropolitana, um grupo que usava rádio para se comunicar e tinha como alvo caminhoneiros que se envolvem em acidentes, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil. No Brasil, a quadrilha cometia furtos e roubos de pneus, roupas eletrodomésticos e sucos. No Brasil, o sudeste é a região com mais ocorrências desse tipo, de acordo com a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas e Logística. Em segundo lugar no número de casos, está a região sul. E não são apenas as quadrilhas organizadas que surpreendem os caminhoneiros. Há também o chamado crime de oportunidade. Em maio deste ano, um flagrante feito por câmeras da concessionária Arteres, na região de Serra, da BR-376, mostra um saque a uma carga depois de um acidente. Os criminosos se apressam num vai e vem arriscado em meio à rodovia. Os crimes geram um prejuízo bilionário ao país. Passa da cifra de 1 bilhão e 200 milhões. Nós temos uma atenção muito especial com relação à região de Paranaguá, Curitiba e região metropolitana, onde estão mais de 60% dos casos de roubo de carga aqui no Estado. Aqui no Paraná, só nos primeiros nove meses do ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 153 casos de furto e roubo de cargas, queda de 15%, comparado ao mesmo período de 2022. Nos últimos meses fizemos operações conjuntas com a Polícia Civil, esperamos em breve fazer novas operações com a Delegacia de Furto e Roubo de Cargas, também com a Polícia Federal, para desarticular algumas quadrilhas que ainda atuam aqui na região do Paraná. O crime é tema de um seminário de segurança pública, que terá a participação de transportadoras, rastreadoras e seguradoras de caminhões. Entre os assuntos discutidos está o uso da tecnologia, que pode apresentar falhas. Parte das nossas rodovias federais, infelizmente, não estão dotadas de serviço de telefonia celular. Então, há regiões de sombra, onde o caminhoneiro não consegue emitir o sinal para a rastreadora. E, por vezes, a rastreadora acaba bloqueando o veículo, em alguns casos, em locais que o caminhoneiro fica vulnerável. E, justamente, um elemento, um equipamento que deveria evitar o roubo, acaba provocando uma situação propícia para esse tipo de crime. Já aconteceram casos desse tipo. Então, é um dos temas que a gente vai discutir aqui, como melhorar esse rastreamento feito por empresas privadas. Está aí o relato importante da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre o sinal desses rastreamentos, desses rastreadores, principalmente região de serra. E aqui a gente tem a BR-277. Aí não pega nenhum sinal. Paranaguá, Curitiba, nossa região toda, região metropolitana, concentra 60% de todos os roubos de carga no estado do Paraná. Então, nós somos um dos epicentros do roubo de carga no país. Por isso, esse evento, a participação da sociedade é fundamental na tentativa de ajudar a polícia a combater essas quadrilhas de roubo de cargas. Qualquer informação também sobre crimes, sobre receptadores dessas mercadorias, deve ser repassada anonimamente para o telefone 191. Ninguém vai te identificar nem nada disso. O pessoal às vezes fica com medo, não é? Não precisa ter esse medo. Liga, 191 é o telefone da Polícia Rodoviária Federal com as informações que possam ser importantes no combate a esse tipo de crime, que é muito grave aqui no país. Vamos lá. 12 horas e 12 minutos. E as esposas da malandragem? Pega a visão. O cara está preso, mas ainda comanda o tráfico de drogas. Quem que ele usa para fazer esse comando nas ruas? A própria esposa. A polícia está nas ruas desde as primeiras horas da manhã de hoje, nessa operação, para prender quadrilha que usava a conta das mulheres, contas correntes de mulheres, para movimentar o dinheiro do tráfico. A operação conta conjunta cumpre no total 59 mandados, sendo 28 de busca e apreensão e 31 de prisão. Pelo menos 100 policiais partiram atrás de alvos em Curitiba, Campo Largo e Almirante da Mandaré. As investigações começaram em abril deste ano. O objetivo era esclarecer diversos homicídios. É isso mesmo. Assassinatos que têm o tráfico de drogas como pano de fundo, né? Segundo a polícia, parte dos integrantes dessa quadrilha tinha envolvimento em mortes violentas na capital. Os presos foram levados à sede do COP, Centro de Operações Policiais Especiais. Lá ficam à disposição da Justiça. Os delegados que comandaram os trabalhos, Rodrigo Brown e Adema Ebraga, falaram sobre os resultados da operação. Uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas, com homicídios, inclusive com pessoas de dentro das penitenciárias ali, comandando o tráfico, com estrutura das esposas sendo utilizadas para lavagem de dinheiro, para administração do tráfico de drogas. Então, uma investigação de alta complexidade, que foi coroada hoje com a execução. O COP ficou encarregado aqui de organizar a execução das ordens judiciais. Foram 31 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão. Tivemos aí 24 pessoas presas. 4 delas mulheres, 3 mandados de prisão cumpridas no interior de cadeias de pessoas responsáveis pelo comando da organização. Uma operação que traz segurança para todos, traz o reconhecimento de um bom trabalho realizado. Sabemos que a principal causa hoje de grande parte dos números de homicídios está ligada ao tráfico de drogas. E foi com esse objetivo que nós desencadeamos essa operação, levando aí a esse expressivo número de prisões. Não é porque... Ah, meu esposo falou para eu levar esse pacotinho lá na rua e deixar e receber um dinheirinho. Ah, 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 ah. Tá bom. Tá na cadeia agora. E o que me impressiona é o seguinte. Três mandados destes aí foram cumpridos dentro da cadeia. É impressionante, né? É a reprisão, pelo amor de Deus. Vamos lá, 12 horas e 15 minutos. Tem muita informação para trazer para vocês hoje, até uma denúncia. Acusações graves contra guardas municipais que teriam agredido, de acordo com essa denúncia, menores de idade dentro de um ônibus escolar. Deixa eu ouvir um pouco. Desce lá. Desce lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero analisar essas imagens com vocês. Analisar o teor dessa denúncia e dessa acusação. Antes, me dá um minutinho. Vem aqui comigo. Porque o verdadeiro shopping dos móveis Aliança quer convidar você para uma caça ao tesouro. É a promoção etiqueta errada do Aliança. Se você encontrar a etiqueta errada lá na loja Aliança, você vai levar móveis a preços inacreditáveis. Confira só. Promoção etiqueta errada do Aliança. Etiqueta errada. Todo dia o Aliança vai espalhar dez etiquetas erradas em produtos com valor fixo de trezentos e noventa e nove. Trezentos e noventa e nove. É um produto em cada setor. De segunda a domingo, por ordem de chegada. Etiqueta errada. Venha para a caça ao tesouro no Aliança. Todo dia o Aliança vai espalhar dez etiquetas erradas em produtos com valor fixo de trezentos e noventa e nove. E se você encontrar um móvel com etiqueta errada de trezentos e noventa e nove, você paga só trezentos e noventa e nove. Trezentos e noventa e nove. Etiqueta errada. Válido de segunda a domingo, por ordem de chegada. Venha para a caça ao tesouro no Aliança. Etiqueta errada. Pracinha do Novo Mundo. Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Achi, garanto e provo, ninguém vende por menos. A promoção etiqueta errada do Aliança é válida de segunda a domingo e é por ordem de chegada. São dez etiquetas erradas por dia. Ou seja, quem chega mais cedo tem mais chances de achar a etiqueta errada e levar móveis a preços inacreditáveis, gente. É na Mega Loja Aliança da Pracinha do Novo Mundo. Telefone está na tela. 3316 9074. Vem aqui comigo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ontem, nós recebemos algumas mensagens aqui no nosso Instagram. O Instagram do Tribuna da Massa é esse aqui. Você digita lá no Instagram, Tribuna da Massa. Pode seguir a gente aqui também, a Rede Massa e o meu Instagram, lucasrocha.tv. O que acontece? Nós recebemos estas denúncias, estas imagens, através das nossas redes sociais. E eu quero ter muita calma, porque o pessoal, nestas mensagens, falava o seguinte. Lucas, agrediram severamente menores de idade em um ônibus escolar. Eu falei, opa, como assim? Continuei perguntando. O pessoal falou, ó, são guardas municipais e temos vídeos para provar. Eu quero que nós tenhamos muita calma na análise dessas imagens. Guarda Municipal de Matinhos, ônibus escolar da cidade de Matinhos. Essas imagens foram gravadas por uma passageira. Os alunos, de acordo com as informações, estariam fazendo muita barruça no ônibus. Aí o motorista chamou a Guarda Municipal e aconteceu isso que você está vendo. Vamos desde o começo de novo com o áudio, por favor. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, fora. Em nota, nós conversamos com a Prefeitura Municipal de Matinhos. Eles nos mandaram uma nota através da Secretaria Municipal de Defesa Social. Eles disseram o seguinte, providenciaram a abertura de um procedimento legal e disciplinar para a apuração de todas as circunstâncias que envolvem a quebra de protocolos legais no atendimento de ocorrência envolvendo estes adolescentes. Os guardas envolvidos foram afastados dos serviços operacionais e vão permanecer em atividades internas. Eu gostaria de abrir um parênteses e dizer o seguinte. Olha, toda denúncia grave a gente coloca no ar aqui no tribuna e vamos atrás de todos os lados de uma história. A história não tem apenas um lado. Pelo vídeo que nós vemos, não dá para tomar nenhuma conclusão de que realmente estes adolescentes foram severamente agredidos. Eu não posso apontar o dedo para estes guardas municipais e dizer o seguinte, vocês estão agredindo crianças. Não. Não dá para ver isso. Eles usam palavras fortes aqui? Usam. Mas vamos lá. Não é fácil lidar com os adolescentes de 16, 17 anos de idade, gente. E o motorista, a informação que eu tenho é que ele não aguentava mais. Ele estava desesperado e pediu ajuda para estes guardas municipais. Então, acho que é muito cedo para a gente nos precipitarmos, para nós nos precipitarmos em qualquer julgamento. Aqui, estes rapazes estão sendo revistados. Eu, quando tinha 16 anos de idade, era skatista, fui revistado várias vezes. Nunca reclamei disso, não estava carregando nada ilegal. Se você não tiver nada ilegal no teu bolso, não vai ter problema a revista, não. Não é para ter problema. Se chegar novas imagens, se a investigação apontar que, de fato, estes agentes agiram de uma maneira que não foi legal, agrediram de fato, aí eu vou mudar o tom da conversa. Por enquanto, eu não posso pular para essa conclusão. Não tem como. Nós vamos acompanhar. Vamos lá. 12 horas e 21 minutos. Um engavetamento envolveu quatro veículos ontem à tarde na BR-376, ali em São José dos Pinhais. Alô, povo de São José. Obrigado pela audiência enorme. O trânsito, vocês sabem, já é complicado nessa região. Ficou infernal. A via principal e a marginal da rodovia ficaram fechadas durante todo o atendimento. O Alexandre Xavier foi até lá, traz os detalhes. Os acidentes bloquearam a pista sentido Santa Catarina na altura do quilômetro 618 da BR-376 em São José dos Pinhais. O engavetamento envolveu dois carros, uma carreta e um micro-ônibus, que foi parar em cima da mureta. O motorista dele ficou ferido e foi levado ao hospital. O trânsito no local estava lento por conta de um primeiro acidente envolvendo um carro. O Voyage Branco estava ultrapassando pela direita, perdeu o controle, capotou e aí que gerou os outros acidentes, o segundo acidente. A BR foi liberada no fim do dia, quando a fila passava dos 10 quilômetros, com gestionamento que afetou o contorno leste, a BR-116. Até a retirada do ônibus, a via marginal da BR-376 permaneceu bloqueada. Um motociclista foi atingido em cheio ali no bairro Boqueirão, gente, um outro acidente que também nos assustou. O condutor do Vectra, você vai observar nas imagens, ali tem um Vectra e uma moto. Ele fazia conversão à esquerda na rua Januário Alves de Souza, mas ele não calculou direito e atingiu esse motoboy. Você está vendo o exame do bafômetro aí, já te falo. De acordo com testemunhas, o motorista desse carro apresentava sinais evidentes de embriaguez. Enquanto os moradores da região acionavam a polícia, esse motorista até tentou fugir do local. A vizinhança reclama que quase todos os dias acorda com barulho de acidente nesse mesmo trajeto, nesse mesmo cruzamento. O motoboy tem aproximadamente 30 anos, foi levado para o Hospital do Trabalhador sem ferimentos graves. Agora, você está vendo a imagem do bafômetro ali, ele fez o teste. Te conto o que que apontou. 0,41 miligramas de álcool por litro de sangue. O que não somente comprova a embriaguez, mas comprova um crime de trânsito. Porque a partir de 0,33 é cadeia direto, deu 0,41 foi levado para a delegacia e agora está à disposição da justiça. Teve um resgate importante desse motociclista. E até por falarmos de resgate, eu gostaria de trazer uma reportagem especial sobre essa prática inovadora que está salvando muitas vidas. A transfusão de sangue durante o socorro médico, durante o deslocamento. Há um ano, o Serviço Aeromédico do Estado transporta bolsas de sangue para garantir a sobrevivência das vítimas antes de chegar ao hospital. A reportagem está bem bacana. Do nascer ao pôr do sol, uma ferramenta importantíssima em benefício da vida. O helicóptero do SAMU é um equipamento capaz de colocar uma equipe médica completa na cena de qualquer ocorrência. Toda vez que o helicóptero Saúde 10 é acionado para alguma ocorrência e deixa a base aqui no aeroporto de Maringá, a equipe médica leva dentro da aeronave duas bolsas de sangue. A possibilidade de transfusão já ajudou a equipe a salvar muitas vidas. Em 12 meses, com esse tipo de operação, já foram realizadas 19 transfusões. Muitas pessoas foram salvas. Segundo o Dr. Marcos Bittencourt, médico do SAMU, a hemorragia é a principal causa de morte em traumas. Hoje, o paciente recebe no local de um acidente um procedimento que só seria capaz no hospital de referência. Às vezes a gente tem um politraumatizado que tem uma associação de um trauma de tórgos, um trauma abdominal, uma fratura de ossos longos, onde o paciente perde mais de dois litros de sangue e ele não teria essa possibilidade de sobrevivência se não tivesse o emprego do sangue. Uma das vidas salvas foi a do motorista Teruyoshi, de 45 anos. Ele dirigia pela PR-487 entre Iretama e Louisiana, quando o caminhão que ele conduzia, carregado com milho, perdeu os freios e tombou numa curva. Ele ficou preso às ferragens, perdeu muito sangue e foi submetido à transfusão sanguínea. O acidente foi no dia 16 de janeiro. Ele ficou 23 dias internado. Após receber alta, visitou a equipe do SAMU. Sou muito grato por ter tido esse recurso disponível para mim naquele dia na aeronave. Estou convencido de que se não houvesse esse recurso, certamente não estaríamos aqui conversando hoje. A transfusão de sangue só é possível por conta de uma parceria entre o SAMU e o Hemocentro. Por isso, a doação de sangue regular é tão importante. Para manter o banco de sangue com uma quantidade de sangue, tanto para os hospitais como para a nossa utilização aqui. As bolsas de sangue ficam armazenadas na base do helicóptero. Caso não sejam utilizadas em quatro dias, são devolvidas para o Hemocentro para que sejam utilizadas por pacientes já internados. O Paraná foi o segundo estado a implantar esse tipo de procedimento. É importante, né? Tecnologia salvando vidas. 12 horas e 27 minutos. Rapaz do céu. Coloca a imagem da esposa. A esposa ficou pé da vida. E a cuica roncou no bar. Era um campeonato de sinuca. Olha a força dessa mulher também, a raiva. Pelo amor de Deus, meu amigo. Que isso? Virou a mesa de sinuca. Você imagina se ela pega esse taco de sinuca ali da mão do marido? Pelo amor de Deus. Vem aqui comigo, eu já trago as informações e vou para quatro barras também com o Vinícius. Oi, Vanessa, tudo bem, querida? Beleza, amor. Joia, deixa eu cuidar da sua visão, minha amiga. Confia na gente aqui. É um produto natural, sem contraindicação e que realmente vai fazer você voltar a ter qualidade de vida com relação aos olhos. Aquela coisa de fumaça nas vistas, de muita coceira. Conta mais para a gente, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, você que acompanha. Vamos cuidar dos seus olhos. Mas para quem que é o Vision X, né? É para você que está aí percebendo que a sua visão ficou fraca. Passou o tempo e a dificuldade para enxergar foi chegando. Essa coisa de vista nublada, olho coçando demais e você com a mão no olho o tempo todo. Está trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão lá no olho. Isso tudo vai prejudicando a sua macro ocular e você vai tendo aí esses problemas de visão. Você vai ao médico, o grau do óculos só está aumentando ou você já tem um diagnóstico de uma catarata, de um glaucoma. Gente, precisa tomar cuidado. E com o Vision X, você trata a sua visão de dentro da sua casa. Você só vai ter que lembrar de tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes na sua visão para hidratar, fortalecer, lubrificar os seus olhos e deixar uma visão mais limpa e mais clara. Você está em dúvida? Se liga ou se não liga? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o depoimento de um cliente satisfeito aqui pertinho de Curitiba que ligou, tomou o Vision X e olha o que ele conta. Veja lá. Meu nome é Miguel Rodrigo dos Santos. Tenho 78 anos. Estava sofrendo das vistas. Era tudo embaçado. Por exemplo, eu, um sinaleiro, eu tinha que chegar perto para ver se estava aberto ou fechado. Hoje não, chega de longe. Clareou as coisas. Tenho passado o telefone para as pessoas, indicado. As pessoas, tem bastante gente que já vieram me falar, não, algo é bom, rapaz. Está sendo bom. Seu freio das vistas não é nada bom. E não cobra frete, é isso mesmo? E tem promoção para hoje também? Com certeza, 60% de desconto para você que ligar e falar que está vendo aqui no tribuna, Lucas, não dá para perder, entrega na porta da sua casa ainda hoje, 0800-604-7722. Para de perder tempo, vamos cuidar dos seus olhos. Que beleza, Vision X. O X da sua visão. Obrigado, querida. Vamos lá, vamos para cima. 12 horas e 29 minutos, já vai rodar o relógio, 12h30. Bom, nós trouxemos no começo do programa a prisão de um professor da Universidade Federal do Paraná, acusado da tentativa de sequestro de duas crianças em quatro barras. Ele foi preso, mas foi liberado no mesmo dia, mediante o pagamento de fiança. Atenção, Vinícius Rangel chegou no supermercado, onde uma menina de 12 anos foi buscar refúgio desse homem. Foi buscar socorro. Por favor, Vinícius, as informações daí de quatro barras. E Lucas, como a gente frisou no início do programa, tudo isso aconteceu por volta ali de meio-dia e 20. A menina estava no ponto de ônibus, aguardando para poder pegar o ônibus, para poder ir para a escola. Foi quando aconteceu então essa tentativa de sequestro. A menina ficou desesperada, saiu correndo, ficou meio desorientada. E ela conseguiu buscar abrigo aqui dentro desse supermercado, que fica bem próximo ao ponto de ônibus, cerca de 100 metros do ponto de ônibus, onde tudo isso aconteceu. Quem está aqui ao meu lado é a Isabela. A Isabela foi quem deu esse suporte para essa menina, botou ela para ficar mais sentada, ficar mais calma, para tentar que ela conseguisse um pouco respirar diante de toda aquela situação, aquele desespero. Ela estava chorando muito. Isabela, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Tribuna da Massa. É isso que você estava me contando, né? Ela chegou aqui completamente desesperada, transtornada com essa situação. Isso. Ela chegou desesperada, transtornada, chorando muito. E aí eu fui conversando com ela e ela foi contando o que aconteceu, né? Que tentou sequestrar ela, que ela deu um passo para frente, ele foi para frente. Que ela foi para trás e ele foi para trás. E aí eu acalmei ela um pouco, peguei na mão dela e junto com o meu namorado, ela mostrou onde ela morava e a gente foi deixar ela em casa. Agora ela chegou aqui no mercado, vocês colocaram ela num cantinho. Ela dizia a todo momento o que estava acontecendo? Ela chorava compulsivamente? Chorava. Ela estava chorando, ela estava bem desesperada, ela estava tremendo bastante. Aí ela disse pedaços do que tinha acontecido, né? Que ela estava seguindo ela, que ele pediu para ela entrar, que ele fez assim com a mão, para ela entrar dentro do carro e aí ela correu aqui para o mercado. Foi quando vocês conseguiram, então, socorrer essa menina, né? Isso. Daí eu dei um auxílio para ela e consegui deixar ela em casa. Porque ela mora bem pertinho daqui, né? Ali do lado, na rua do lado. Do mercado aqui já dá para ver o local que ela mora. Agora, você estava me contando que no decorrer até a casa dela, que vocês estavam levando, ela caminhando, ela já tomou um outro susto, porque ela chegou a avistar um carro e ela ficou um pouco assustada. O que ela disse para vocês? Ela pegou na minha mão e foi apertando muito daqui até ali a casa dela, estava muito assustada. E aí ela escutou o barulho do carro descendo aqui da rua de baixo. E aí ela olhou e falou, será que é ele? Será que é ele? Aí ela viu, aí ela viu que não era um carro, que era um carro diferente. Falou, não, não é ele. E aí a gente foi andando e ela foi bem assustada olhando para os lados, olhando para a frente e entrou na casa dela. Agora, vocês que trabalham aqui na frente, né? É um mercado, então tem muitas crianças que circulam aqui para a região. É um pouco assustador você saber de uma história como essa e presenciar algo como esse, tão grave quanto isso, né? É bem assustador, porque a gente vê o tempo todo crianças vindo sozinhas no mercado, ou andando na rua, indo para a escola, voltando da escola. A gente nunca imagina que vai acontecer perto da gente ou aqui do lado, enfim. Está assustada com tudo isso? Bem assustada, porque eu tenho um irmão mais novo, a gente tem várias pessoas que a gente conhece, que são novas, que andam sozinhas, então a gente fica com medo, com receio que aconteça com a gente também. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho, tem que avisar as crianças, igual ela fez certinho, de ter procurado alguém, de não ter tentado ir para casa sozinha e ele tentar descer do carro para pegar ela, ela fez certinho, de procurar uma ajuda. Então a gente tem que também avisar as crianças, ensinar as crianças a sempre procurar, sempre que se sentir com medo, procurar alguém, um adulto, um mercado, uma farmácia, qualquer coisa, para conseguir se livrar de um possível sequestro ou coisa pior. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Lucas, eu lembrei daquelas histórias, não sei se na sua infância também diziam essas coisas, né? Olha, cuidado que o homem do saco vai vir aqui e vai te pegar, vai te levar embora. Cuidado com o homem da latinha, que ele carrega a latinha, ele vai te colocar dentro da caçamba e vai te levar embora. São histórias que a gente lembra da nossa infância e que você nunca vai pensar que vai acontecer algum dia, porque era mais para a mãe estar educando a gente, orientando para não ficar muito tempo na rua, ou muito tempo sozinho, ou seja, hoje a gente está vendo essa realidade, é algo, para mim, assustador. Professor da Universidade Federal do Paraná. Eu entendo o que o Vinícius está falando aqui, né? Mas o homem do saco é uma lenda. O professor da Universidade Federal do Estado do Paraná não é. Está aqui esse homem, foi preso por tentativa de sequestro contra essas crianças. Importante dizer o seguinte, nós temos duas situações diferentes relatadas. Uma está no boletim de ocorrência, que eu já li aqui no tribuna, desta criança de 12 anos, que foi buscar refúgio nesse supermercado, onde o Vinícius conseguiu muito bem uma entrevista, exatamente com essa mulher, que prestou esse socorro à menina de 12 anos. A outra situação é a flagrada pela Câmara de Segurança. Coloca na tela para mim, por favor. Neste vídeo, o rapaz, esse professor está dirigindo, ele vai acompanhando de ré o pré-adolescente, também na casa dos 12 anos de idade. Esse menino estava andando ali. Aí, de repente, ele, como motorista, abre a porta do passageiro, se estica para abrir a porta do passageiro, e convida esse garoto para entrar. Esse garoto foi até ali, não entendeu muito bem qual era a história, e decidiu seguir viagem. Não entrou, graças a Deus. Não entrou. Então, são duas situações diferentes. Nós vamos trazer aqui ainda no Tribuna da Massa o depoimento desse professor da Universidade Federal do Paraná. Ele vai falar aqui, vai trazer a versão dele dos fatos. E, me desculpa, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a tentativa de justificativa dele. Além disso, entrevista com uma parente, uma familiar da criança de 12 anos, que o Vinícius Rangel conseguiu, e conseguiu muito bem por lá. Tribuna da Massa saindo na frente mais uma vez, acompanhando a investigação da Polícia Civil. Obrigado, meu querido. São 12 horas e 36, qualquer momento eu volto com ele. Nós já vimos aqui no Tribuna, esposas bem nervosas. Teve uma que quebrou um bar uma vez, né, porque o marido a deixou sozinha para o almoço. Só que dessa vez, sabe aquela história da mãe enfurecida que trava a boca do jacaré para salvar os filhos? Sai força não sei de onde. Essa aqui, eu não sei de onde que ela tirou tanta força assim. para virar uma mesa de sinuca. Você já tentou levantar uma mesa de sinuca, meu amigo? Pelo amor de Deus, é pesado pra caramba. Ela foi lá e virou essa mesa durante o campeonato. Era um campeonato de sinuca. O marido estava participando dessa partida quando a mulher entrou no bar e literalmente virou a mesa, né? Teve bate-boca. Ainda bem que ela não pegou o taco de sinuca, porque senão ia sobrar tacada no pescoço desse marido a dar com o pé. Ela ainda fala o seguinte... Vamos ouvir, deixa eu ouvir, porque tem uma frase interessante dela. Olha lá. Rapaz do céu. Ela apontou o dedo na cara dele e falou assim, ó, você fica aqui e não volta mais pra casa não. E eu tô com essa mulher. Tô com essa mulher e não abro. Os marmanjos que me desculpem, mas ficam enchendo a cara no bar a noite inteira enquanto a mulher tava lá lavando louça, lavando roupa, fazendo comida, entendeu? Cuidando dos filhos. E o bonito ali, tomando cerveja e jogando sinuca. Já tinha jogado trocentas partidas de sinuca e não voltava pra casa. Tem mais é que tomar uma invertida mesmo. Eu tô com essa mulher e não abro. Pelo amor de Deus, rapaz. Toma vergonha na cara. Olha lá, só faltava bola oito, hein? Eita. Ela virou a mesa, rapaz. Mulher forte pra caramba. A esposa foi embora e o campeonato prosseguiu. Depois... Essa gente não tem imagem. Vem aqui comigo. Pra desvirar essa mesa, três homens. Três homens pra desvirar a mesa. A cena foi registrada em Itaguagé, aqui no estado do Paraná. Lá no noroeste do estado. É, ficou ruim pra esse camarada. Eu tô achando que ele dormiu na rua. Depois quero ver ele com o rabinho bem entre as pernas, tentando voltar pra casa. Doze horas e trinta e nove minutos. Protesto de motoristas e cobradores de ônibus. Mas não é contra as empresas, contra a prefeitura, não. É contra ciclista, skatista, contra corredores que usam a canaleta pros momentos de lazer. Foi esse o motivo do protesto. Só que aí, por outro lado, teve gente que ficou na bronca. Teve passageiro que ficou na bronca com estes manifestantes, porque tava se atrasando pro trabalho. Foi um quiprocó no centro de Curitiba. A gente já volta com essas informações. Vem aqui comigo. Me dá um minutinho. Fala, Eliseu. Tudo bem, Lucas Rocha? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de falar com o chefe de família. Você que é pai, você que é mãe, cuida dos seus amados. Você já pensou, no momento da sua falta, eles ficarem sem apoio? E eu digo, não somente o apoio emocional, mas também o apoio financeiro. Aquela coisa de ser chefe de família e saber onde estão todos os documentos, aquilo tudo. Você pode deixar tudo isso nas mãos da Luto Canaã. Você não vai ter burocracia no momento que eles mais precisam de apoio. Não vai ter gastos absurdos em um momento que outros canalhas por aí cobram os olhos da cara. Por quê? Porque a Luto Canaã é uma empresa que está há quase 30 anos no mercado sem um PROCON na história. Conta pra gente, Eliseu. Lucas Rocha, e é verdade isso que você acabou de falar? Eu falei com a dona Denise essa semana. Ela estava falando o seguinte, Eliseu, eu acho bonito quando o Lucas Rocha dá aquela chacoalhada lá, chama as funerárias daquele nome lá, que eu não posso chamar. Não, não chama. Deixa isso comigo. Ela perdeu um ente querido e caiu numa funerária mal intencionada aí. Sabe o que aconteceu? Ela gastou 17 mil reais. Foram cobrando coroa de flor, ornamento. Lucas Rocha, quando chegou no final, acho que ainda não podia parcelar em várias vezes, não. Só podia parcelar em três vezes. Pô, louco, 16 mil em três vezes, quanto é que veio? Eu sou ruim de matemática, mas pelo amor de Deus, é caro pra caramba, gente. O que é isso? Não, e é verdade. 5.600 reais, me informa o verde aqui, que é melhor de matemática. Olha que absurdo. Aí quando a gente chama a família pra vir pra família Canaã, que tá aparecendo ali a campanha. Lucas Rocha, olha, você tem o funerário e o crematório ali. A campanha na tela, por favor. Pra 12 pessoas. 12 pessoas. Você tem o funerário e o crematório por R$ 64,90. E o Luto Canaã tá dando de presente pra essas famílias, o cemitério de presente pras 12 pessoas. E não fica por aí, viu, Lucas? Você tem 20 parcelas de desconto. Então, Lucas, olha a gente... São quantas parcelas que ficam no final? Fica 28 parcelas. Você escolhe, meu amigo. Ou você paga R$ 16 mil em três parcelas, na hora que mais precisa e vai ser um apuro danado. Ou você paga em 28 parcelas R$ 64,90 para 12 pessoas. 12 pessoas. Funeral, o crematório e o cemitério. Não é à toa que a Luto Canaã tá aqui e a gente confia nessa empresa. Liga agora. 3, 2, 7, 7, 25, 25, Luto Canaã. Sua família sempre em boas mãos, Lucas. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Lucas. Manifestação organizada pelo Sindimoc, Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba. É polêmico, gente. É polêmico. O próprio motivo da manifestação já é polêmico. Mas também, no momento da manifestação, teve confusão. Foi lá na Estação Tubo, Eufrásio Correia, perto ali da Câmara Municipal da Capital, de um shopping famoso aqui da Capital. O protesto aconteceu pelo número altíssimo de acidentes em canaletas. Ciclistas, skatistas, carrinheiros, pessoal que gosta de correr, né? Qual que é o pedido dos motoristas e cobradores? Para que toda essa turma cumpra a lei que determina a exclusividade dessas vias para o ônibus. Mas foi um quiprocó lá porque teve passageiro que se atrasou para o trabalho por conta da manifestação. Deixa eu ouvir, por favor. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores como forma de conscientizar as pessoas sobre o perigo do uso das vias de exclusividade do transporte coletivo e cobrar mais fiscalização. O presidente do Sindimoc lembra os constantes acidentes que ocorrem nas canaletas, que na sua maioria são causados por imprudência. Temos inúmeros problemas com as canaletas. São os carrinheiros, são os skatistas, são as pessoas que usam indevidamente esse espaço que é do ônibus, é para transportar a nossa população. Se, infelizmente, o poder concedente não colocou uma ciclovia a contento dessas pessoas, elas têm que buscar o poder concedente, mas não colocar sua vida em risco disputando espaço com o ônibus. E por isso nós estamos aqui justamente para fazer esse alento, a voz do motorista do transporte coletivo, que não suporta mais carregar nas suas costas a morte de um jovem. Por aproximadamente 30 minutos, houve bloqueio no cruzamento das avenidas Marechal Floriano Peixoto e 7 de setembro, por onde passam as linhas do eixo leste-oeste e ocorreram atrasos, o que deixou muitos passageiros indignados. Não critiquem o que eles estão reivindicando, mas aqui no horário de trabalhar não é lugar. Eles não estão errados em reivindicar, mas não é lugar. Aqui vou perder minha taxa, quem é que vai pagar meu dia de serviço? Quanta gente está aqui que perdeu o horário de trabalho? Com a chegada da polícia e guarda municipal, a passagem dos ônibus foi liberada. É, essa mulher que deu a entrevista ali, ela tem razão. Poxa vida, se você já trabalhou com taxa, você sabe do que ela está falando, né? Vai lá fazer a taxa no restaurante, ela perdeu o dia de serviço. Tinha se programado para ganhar um dinheirinho, infelizmente perdeu o dia de serviço. Pois bem, logo depois dessas imagens, a via foi liberada. Na minha opinião, tem um estilo de pessoa que é o grande culpado, é o tal do piazão que gosta de pegar a rabeira no ônibus, que enfia o pé por baixo do ônibus assim, ó. Sabe o que eles fazem? Eles estão na bicicleta, eles enfiam o pé por baixo do ônibus e o ônibus vai carregando eles. Volte e meia da acidente, esses meninos morrem. Então, você que é piazão, está assistindo o tribuna, por favor, não faça mais isso. Você está colocando em dúvida, em xeque, muitas vezes a honra de um trabalhador que é o motorista, que não quer o seu mal, mas você está procurando o azar também, colocando o pé embaixo do ônibus e pegando a rabeira. Pelo amor de Deus, quantas vezes já não aconteceu aqui em Curitiba e nós entendemos muito bem o pedido destes motoristas e destes cobradores de ônibus. Claro, também entendemos o pedido desesperado daquela mulher que apenas queria chegar no serviço. Bom, falando em ônibus, já é possível fazer a recarga do cartão em 13 terminais de Curitiba, entre eles os do bairro Alto, Barreirinha e Cabral. O pagamento pode ser feito através dos cartões de débito, crédito e também em dinheiro. A compra com cartões de débito tem uma taxa de 1,26%, enquanto os cartões de crédito têm uma taxa de 1,99% cobrada pelas operadoras e repassada pela URBIS aos usuários. É brincadeira, né? Porque, vamos falar, desculpa, mas vem aqui comigo. Eu tenho comércio, a gente não pode repassar valor de taxa de cartão. A URBIS repassa valor de taxa de cartão para o usuário. Bom, até o fim do ano, o serviço de recarga dos cartões deve estar disponível nos 22 terminais da cidade. Além disso, os usuários têm outras opções para adquirir créditos do cartão transporte, incluindo WhatsApp, aplicativo, lojas físicas e internet. Vamos lá, 12 horas e 47 minutos. As câmeras de segurança flagraram um crime brutal no centro de Curitiba. Você está vendo aqui as imagens. Um homem em situação de rua é brutalmente espancado. O crime aconteceu entre a desembargador Westphalen e a Pedro Ivo. Foi no último dia 24 de junho deste ano. As câmeras foram divulgadas agora pela polícia civil. Qual a tentativa? Identificar e prender esse trio que aparece na cena. O vídeo mostra a vítima deitada na calçada, enrolada em cobertores, debaixo de uma marquise. Dois homens esperam o terceiro chegar. Quando, então, eles se aproximam, passam a agredir essa vítima, que também foi esfaqueada na perna. Um deles pisou na cabeça desse homem, que em nenhum momento reage. Um crime absurdo no centro da capital. O agressor ainda mexe nas coisas da vítima. Essa vítima é arrastada. Ele pega alguma coisa e depois eles vão embora. Minutos depois, um deles retorna, tira o homem ferido do meio da calçada. Olha lá. Coloca ele mais para o canto. Ele foi identificado como Osmar Belo, foi socorrido, mas morreu dias depois em razão das agressões, principalmente aquela agressão na cabeça. A delegada responsável por essa investigação disse que o seu Osmar já tinha sido agredido antes pelas mesmas pessoas. Deixa eu ouvir. Foi um crime bastante bárbaro, já que o senhor Osmar estava apenas deitado na rua, quando foi agredido de maneira bastante covarde e cruel por essas pessoas. A gente analisou também as imagens de câmeras de segurança e viu que não foi a primeira vez que o senhor Osmar tinha sido agredido por essas mesmas pessoas. Então, elas apresentam um risco para a sociedade, já que podem vir a agredir outras pessoas em situação de rua. As informações que nós temos é que eles são frequentadores do centro da cidade, especialmente da Praça Rui Barbosa. Então, qualquer informação pode ser enviada através do nosso 0800-643-121, que auxilie a polícia a identificar esses três agressores. Se você tem essas informações, eu repito, o telefone 0800-643-121. Doze horas e quarenta e nove minutos. Você já ouviu falar da loira do táxi aqui em Curitiba? Se você é piazão de Curitiba assim como eu, já deve ter ouvido falar. Ou de Maria Bueno? Talvez você tenha ouvido falar do Paraibinha. São lendas urbanas da capital paranaense. Foco de uma reportagem especial do Tribuna da Massa. Até que ponto elas são verdade, hein? Tá muito bacana essa reportagem, então não sai daí, não. Vem aqui comigo, doze horas e cinquenta. Ed, meu querido, tudo bem? O que não é lenda é a tua dívida, né? Essa tá crescendo e não para de crescer, mas você pode jogar ela fora, sabia? Solução financeira na sua vida, por favor, meu amigo. Não é lenda, mas assusta igual, tá? Quando chega lá, fatura, meu amigo. Verdade, verdade. Quando chega no quinto dia, o outro papagal, o boleto. Vem cá comigo, vamos falar pra você. Eu tenho certeza que você fica em pânico, sabe? Porque muita gente já sabe antecipadamente que não vai conseguir honrar com a sua dívida. E aí, como é que você faz? Você segue o baile do jeito que tá? Joga todas as contas pra cima? O que cai no seu colo, você vai pagar? Claro que não. A gente pode ajudar a você e todo dia o pessoal da solução financeira, que são profissionais gabaritados, especializados, que vai ajudar você a renegociar essa dívida. Então, financiamento do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, já tá com a terceira parcela em atrás, já tá dando busca e apreensão, procura a solução financeira. Nós podemos chegar com desconto de até 70%, como a gente fez com o Jean, que mandou aqui um caso de sucesso. Vamos ver juntos? Você já conhece a solução financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Meu nome é Jean Pierre. Procurei a solução porque, depois da compra do veículo, achei os juros abusivos, comprei o veículo e a minha dívida era R$ 36.900,00. Com a solução financeira, que tem minha dívida em R$ 11.255,00. Meu desconto foi de quase 70%. Solução financeira, nessa você pode confiar. Tá aí, né, gente? Aquele ditado, a voz do povo, né, Luquinhas? É a voz de Deus e, nesse caso, o tribuna, porque ele é telespectador aqui do programa. Um abraço pra esse amigo aí, cara. Ó, vamos entrar em contato? Vamos tomar a iniciativa mudar de vida? Bora. 997-90-0803, tira uma foto do seu carnê, do seu boleto, e a gente faz um cálculo de graça pra você. E vem. Vem. Vem pro azul da solução. Você é o cara, Ed. Tamo junto. 12 horas e 52 minutos. Lendas urbanas. Você já ouviu falar na loira do táxi? Uma das lendas mais famosas. A gente foi atrás de outras contadas aqui na nossa capital. São histórias, causos, que envolvem uma aura de mistério sobrenatural e que são recontadas ao longo de várias gerações, né? As lendas misturam fantasia com fatos reais e, por isso, são bem assustadoras. Essa reportagem especial tá muito bacana e vai esclarecer até que ponto elas são verdade e quais são essas lendas todas. Agora na tela, por favor. Histórias. Algumas delas assustadoras. Outras, de fé. Eles chamam de lendas urbanas. A região metropolitana de Curitiba é cercada de contos. Alguns dizem que todos são verdadeiros. Outros falam que são mentiras. Você acredita em quê? Nenhuma. Acredita não? Não, não acredito. Você acredita em lendas urbanas? Não, acredito. Conhece alguma aqui de Curitiba da região? A loira do banheiro, será? Já tive amigos que falaram que viram, né? Vai saber. Esse é o cemitério do Abranches, na Rodovia dos Minérios. Aqui, as correntes guardam uma história que se passou na década de 60, na capital paranaense. A história conta que uma jovem, loira, muito bonita, sempre pedia uma corrida de táxi para este cemitério. Quando ela chegava aqui, pedia para o taxista aguardar ela entrar e voltar. Só que a jovem nunca voltou. E até hoje, os taxistas ficam com medo dessa situação, porque dizem que ela anda por aí assustando a categoria. Já que ainda na década de 60, ela havia sido estuprada e morta por também um taxista. As velas acesas com cuidado mostram os sinais da devoção. A imagem dessa mulher em cima de um túmulo é de Maria Bueno. A jovem foi encontrada morta, degolada, em 23 de janeiro de 1893. O suspeito do crime era um soldado da Cavalaria da PM. A história conta que ele teria matado a jovem com uma navalha. Ele era muito ciumento. E daí ela falou que iria num baile, só que ele estava de serviço. Falou, não quero que você vá no baile, eu vou. Daí ela foi no baile, só que tinha aquelas beatas fofoqueiras, né, que sempre tem. Daí as beatas foram até o quartel, fizeram fofoca. De madrugada ela saiu do baile, ele foi atrás, os dois discutiram e disse que ele decapitou ela. Há várias versões dessa lenda. Uma delas seria também de que ele teria tentado estuprá-la e ela morreu defendendo a honra. O autor do crime morreu da mesma forma que ela. O corpo da jovem foi enterrado no cemitério São Francisco de Paula, em Curitiba. Aqui, após ser colocada a uma cruz, nasceram rosas, igual no momento da morte. Ela passou a ser idolatrada por várias pessoas, que assim como esse comerciante, testemunharam milagres. Eu sofri um acidente em 2015, vim aqui pedir proteção porque arriscava eu até ter amputado o pé. E daí com a graça dela, eu fui abençoado e graças a Deus hoje eu estou bem aqui com o meu pezinho. E a minha mãe também já era devota. Outra lenda forte e viva até hoje, relatos com base em documentos oficiais, de 11 de setembro de 1970, revelam que em Morro Grande, na cidade de Campo Largo, dois homens, um deles, chamado de Paraibinha, se envolveram numa briga e ambos estavam com foices. Paraibinha foi atingido por vários golpes no corpo. A justificativa do crime seria um acerto de contas. Conta-se que Paraibinha seria um serial killer e numa determinada noite, ele invadiu uma casa e matou todos os familiares, menos uma criança de 13 anos, que se escondeu atrás de um armário. Por vingança, o menino cresceu e matou a golpes de foice o suspeito, que também era chamado de lobisomem. O que a gente sabe é que, na verdade, ele não foi um serial killer, né? Ele teve uma briga num ambiente de trabalho, né? Ele trabalhava numa região rural e morava num acampamento, junto com vários outros colegas, e teve uma briga com um colega. E dessa briga ele saiu ferido, veio a óbito, e o outro colega que brigou, na verdade, foi para o hospital e se recuperou. Então essa é a versão que a gente tem real. São tantas histórias que chega a assustar pela quantidade de frieza usada nas ações criminosas. E se tratando de pessoas, o antigo necrotério de Curitiba hoje virou um museu. As visitas acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. Quem entra relata ouvir vozes, gritos e pedidos de socorro. Seriam também lendas? Só que vivas? Eu acho que todo lugar que envolve a morte vai ter lendas associadas, né? Assim, faz parte do nosso imaginário, né? Mas a visita no antigo necrotério também é uma visita técnica. Mas até que ponto tudo isso é história ou lenda? Essa doutora, em estudos linguísticos, explica as diferenças. As lendas urbanas, embora elas sejam fruto da imaginação de quem conta e de quem preserva essa história, elas podem ter algum fundo de verdade, elas podem ter tido a sua origem numa tragédia, num fato que causou alguma comoção social e que acaba se transformando numa lenda urbana que é preservada por meio da cultura, por meio do folclore, por meio dessa tradição oral, né? Que a gente preserva de se recontar uma história de maneiras diferentes. E a cada vez que se conta essa história, a gente acrescenta aí um dado ou uma situação, transformando essa narrativa numa coisa fantástica, numa coisa misteriosa. Verdade ou não, elas estão aí para contextualizar acontecimentos nas nossas regiões. Fazem parte do convívio de quem vive aqui e repassa de geração para geração. Quando eu era moleque, ia a pé para o colégio, né? Ia sempre a pé para o colégio. Passava na frente do cemitério Água Verde. Eu e meus amigos. Quando chegava no cemitério Água Verde, a gente começava a correr. Com medo da noiva. Diz que tinha uma noiva que ficava lá no cemitério Água Verde. Sai fora, sai azar. Hoje em dia eu não acredito mais nessas coisas. Meu fechamento é com Jesus Cristo. Aliás, digo mais. Até gosto de cemitério. Gosto de ir no cemitério. Sabe por quê? Lá o pobre está enterrado do lado do rico. O que tinha um carrão está enterrado do lado do cara que tinha um carro popular. Está todo mundo no mesmo lugar no fim das contas. 12 horas e 59 minutos. Vem comigo, tem muita informação. Daqui a pouco eu quero entrar ao vivo com a Andressa Portugal. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior está falando neste exato momento. Eu vou entrar com essas informações sobre chuva, ele falou também, sobre investimentos que estão chegando. A gente quer ouvir tudo isso. Vem aqui comigo. 13 horas em ponto. Oi, minha querida. Tudo bem? Tudo bem. Ah, você... Isso aqui é o meu fraco. Já deixei separado para você. Não, já deixa separado, porque esse aqui não tem igual. Esse é o meu favorito, Invictus Paco Rabanne. Ah, Lucas, mas é muito caro. Para. Para com isso. Beauty Farm é o lugar certo para você procurar o teu perfume favorito ou cosmético. Mulherada que gosta de comprar cosmético, é ou não é aquela? Conta para a gente. É verdade, boa tarde, Lucas. Todos os perfumes... Gente, os melhores perfumes importados aqui na Beauty Farm. Nossa, esse é muito cheiroso. Masculino, feminino, tem gente que não acha em qualquer lugar, né? É verdade. Não é fácil deixar ou, às vezes, compra falsificado. Sim. Que daí você passa, deu cinco minutos, acabou o cheiro do perfume. Então, gente, na Beauty Farm você vai encontrar produtos de qualidade, de procedência e o melhor, com o melhor preço de Curitiba. Então, perfumes como Legend, Montblank, Calvin Klein, o Scandal, né? O 212, que a galera gosta, as meninas, né? O Good Girl, uso obrigatório da trans, a parte de cabelo, gente. Toda a linha da trans, da vela, enfim. Eudora Ciede, toda a linha de produtos Melu, que está super em alta agora. Maquiagens, enfim. Tem também Bruna Tavares, Boca Rosa, Mari Maria. Tem muita coisa na Beauty Farm. Carmel de Fini, gente, que está super em alta, você também vai encontrar lá. E não dá para esquecer, gente, que apesar de ter todas essas coisas que a gente ama, é também uma farmácia. Então, você também vai encontrar medicamentos. Essa mudança de tempo, né, gente? Eu estou rouca hoje, quase um dia. Essa mudança de tempo aí deixa a gente meio louco. Lá você encontra também a parte de medicamentos. Mamães e papais também encontram fraldas, tudo para os seus filhos. E a novidade é a Melissa aqui. Ô, Lucas, eu queria que você sentisse o cheiro desse creme aqui. Deixa eu sentir. Ó, eu estou grávida, é perigoso, porque dá vontade de comer isso aqui. Nossa! Gente, é bom demais isso aqui. Maravilha! É muito top, vai encontrar na Beauty Farm. Olha só, são 12 lojas, viu, Lucas? E se não der para você ir até a loja, como que faz para comprar? Uai, manda mensagem ou entra no Instagram também, eu gosto do Instagram. E no site. Beauty Farm Oficial ou o www.beautyfarma.com.br. Obrigado, Kelly. Isso aí, valeu, Lucas. Obrigada, boa tarde. Vem comigo, são 13 horas e 2 minutos. Deixa eu ouvir o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falando ao vivo conosco. Por favor, Andressa. Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui com o governador Ratinho Júnior, na Defesa Civil, que veio visitar aqui a sala de situação, que é onde monitoram para prever desastres, para se preparar melhor. Ratinho, qual é o importante desse monitoramento para o Estado se precaver e se preparar para o que pode acontecer? Olha, primeiro mostrar para a população do Paraná como um todo aquilo que a Defesa Civil tem de todo um preparo, uma organização, principalmente o ativo material, que são os técnicos, aqueles que trabalham aqui no dia a dia e se dedicam para fazer um grande trabalho 24 horas, além de toda a parte de tecnologia também, que é muito importante e que auxiliam na tomada de decisão. Nós estivemos aqui em reunião com o Coronel Melo, eu, vice-governador, secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, comandante do Corpo de Bombeiros, e também o nosso secretário da Família, o Carbone, justamente para entender quais são os próximos passos e as decisões que nós temos que tomar para os próximos dias. Ainda, lamentavelmente, os próximos três dias serão três dias chuvosos. Nós, pela manhã, boa parte da região metropolitana já teve algumas cidades que teve bastante chuva, não a ponto de alagar, mas já teve chuva. Isso reflete lá na frente, daqui a dois dias, nas cidades de Rio Negro, São Mateus do Sul, União da Vitória, enfim. Então, o preparo agora, no sentido, é preparar esses próximos três dias. Depois do dia 21, segundo o nosso Coronel Melo, que responde hoje pela Defesa Civil, representando o Coronel Fernando, até o dia 21 serão os dias mais difíceis, onde a água não vai baixar ainda. Então, depois, a tendência aqui, onde está inundado, o nível do rio abaixe, isso vai fazendo com que as pessoas possam retornar para suas casas. Hoje, nós encaminhamos aqui uma série de liberações de recursos, inclusive pela Secretaria da Família, para atender as famílias que estão em alojamentos, uma estrutura para a Prefeitura poder já comprar produtos de limpeza para o retorno dessas pessoas para suas casas, porque essas casas terão que ser limpadas, higienizadas, para a família voltar com qualidade para dentro do seu lar. E a ideia é monitorar constantemente. Isso a Defesa Civil faz muito antes de acontecer enchente. Antes de acontecer até as chuvas, nós já tínhamos toda uma equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, auxiliando e já retirando as famílias dessas casas. Tanto é com o Paraná, nós não tivemos grandes prejuízos de vidas, de problemas de pessoas ficarem ilhadas, assim por diante. Porque a Defesa Civil já faz esse trabalho preventivo, quando sabe, através de toda uma tecnologia, que vai ter muita chuva, além da normalidade. Tá bom, obrigada. Obrigado, um grande abraço. É, Lucas, só um pouquinho que eu perdi meu ponto. Vamos lá. A Andressa Portugal, conversando então... Ok, obrigado, Andressa. Agora eu estou te ouvindo. Conversando então com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, é um momento muito difícil para o nosso Estado, castigado pelas chuvas, mas, de fato, nós temos a Defesa Civil atuando. Já são mais de 670 cestas básicas, levadas somente para a União da Vitória, por exemplo. Ontem, o governador esteve em São Mateus do Sul. A Defesa Civil de todos os municípios atuando para tentar minimizar os danos. Entre os três estados do Sul, o Paraná é o que acumula menos danos, também por conta da estrutura, né? Menos prejuízo humano. Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós tivemos mais vítimas fatais. Aqui no Estado do Paraná, teve uma vítima fatal, que, infelizmente, foi levada por essa enxurrada. Todos nós estamos de luto, todos nós estamos preocupados com a situação do nosso Estado. Vamos acompanhar, com certeza. Ainda hoje, eu trago a previsão do tempo, combinado? Atenção. Professor da Universidade Federal do Estado do Paraná é preso, acusado de tentar sequestrar crianças, duas crianças, uma menina de 12 anos e este menino que você vê nessa imagem de câmera de segurança que teria sido flagra do momento da tentativa de sequestro. Pois bem, nós tivemos acesso ao depoimento deste homem. Ele vai falar agora aqui no Tribuna da Massa. As informações atualizadas com o nosso repórter Vinícius Rangel. Por favor, meu amigo. E, Lucas, antes da gente chamar esse depoimento, que é tão aguardado, tão inspirado por todo mundo que está acompanhando desde o início do programa o Tribuna da Massa, é bom a gente destacar, Lucas, o seguinte. Todo o nosso trabalho aqui, desde cedo, é um trabalho feito com exclusividade. As entrevistas que nós conseguimos hoje aqui foram entrevistas exclusivas. Nenhum outro canal de televisão tem essas entrevistas porque elas aconteceram ao vivo, em primeira mão, para as pessoas que estão acompanhando o Tribuna da Massa desde o início. E eu vim até o ponto de ônibus onde tudo aconteceu com essa menina de 12 anos. Lá no fundo, vou pedir para o Rodrigo Silva já mostrar para a gente, olha só, o portão do condomínio onde essa menina mora. Ela saiu daquele portão ali, veio caminhando até este ponto de ônibus onde eu estou agora, neste momento, e tudo deu em torno aí de 40 passos, 50 metros de distância até o momento em que esse homem abordou essa menina. O homem estava parado com o carro do outro lado da calçada. Ele viu a menina, deu ré e ela atravessou. Assim que ela atravessou, ele começou a chamar essa menina. Ela fingiu que não era com ela. Mesmo assim, o homem ainda tentou aí levar ela embora. Ele saiu do carro e tentou puxar ela para dentro do veículo, mas ela conseguiu escapar, saiu correndo e foi em direção, então, ao supermercado que nós falamos, né, na entrada passada, que fica a cerca aí de 100 metros de distância, até menos um pouquinho de distância de onde está neste exato momento. Quem está aqui comigo ao meu lado é a mãe dessa menina de 12 anos. A gente conseguiu conversar com ela um pouquinho antes da nossa entrada e ela me relatou que ela estava trabalhando quando soube da situação que foi a irmã dela, a tia dessa criança, que acabou ligando para ela e avisando tudo o que aconteceu. A gente vai conversar com ela agora. Ela não será identificada, a preservada vai ser a identidade dela, mas ela é uma analista de compras e ela estava me relatando isso. Então, foi a tia da menina que acabou ligando para você e informando dessa situação. Na hora, foi um desespero completo, né? Sim, foi desesperador. A minha cunhada, na verdade, que me ligou, ela é a esposa do meu irmão, falando que tentaram pegar a sua filha e eu falei, como assim? E ela falou, ela entrou aqui agora desesperada e eu só queria falar com a minha filha, saber como ela estava e saber se ela estava bem, se ela estava segura, se não fizeram nada contra ela. E peguei mais informações e falei, calma que eu vou ligar para o seu pai. Liguei para o pai dela, para o meu esposo e já peguei as características do carro. Ela só falou que era um carro preto com uma roda atrás, as características da pessoa, cabelo comprido, cacheado, claro. Meu marido estava trabalhando por perto, saiu e foi à procura e acabou achando aqui próximo mesmo a pessoa. E nisso, ele fez uma videochamada para a minha filha, falou com a pessoa, a pessoa falou que não sabia de nada, mas iria ajudar. E fez uma videochamada para a minha filha, a minha filha identificou, deu um grito na hora, identificou, falou que era ele. Nisso, eu estava no trabalho, liguei para a guarda municipal, a guarda municipal veio até o local onde nós estamos aqui e meu esposo seguiu com a pessoa até aqui para ela identificar pessoalmente. Imagino que na cabeça dela foi muito traumatizante tudo isso e nisso eu cheguei até aqui. Eu só queria abraçar a minha filha e ter certeza que ela estava bem. Você como mãe, pensar que sua filha por frações de segundo poderia desaparecer, o que passa pela sua cabeça nessas horas? Olha, eu até comentei ontem que a gente vê muito isso na televisão e a gente nunca imagina o que pode acontecer com a gente. Graças a Deus, a gente sempre instruiu muito bem ela dentro de casa que se acontecer qualquer coisa, ela sempre conseguir identificar a cor de carro, como que é a pessoa. correr, tentar pedir ajuda e infelizmente aconteceu com ela. Graças a Deus, não aconteceu o pior, mas agora a gente precisa que a justiça realmente seja feita e a gente consiga aprovar o que ele fez, que ele sim, chamou minha filha para entrar para dentro do carro e que ele seja preso. Lucas, essa mãe ela está muito emocionada, ela está chorando bastante aqui durante a nossa entrevista. Eu vou pedir licença para a gente continuar esse assunto, vou pedir para ela tentar se recompor diante dessa situação toda. Não é fácil para ela, não é fácil para a família estar revivendo essa situação toda, porque foi em frações de segundos que aconteceu, que poderia ter acontecido uma tragédia muito maior. mas agora a gente vai ouvir o depoimento deste homem, deste professor, que disse aí para a polícia que não tinha intenção de nada, que não sabia de nada, ou seja, uma história contada, aliás, muito mal contada, que a gente vai assistir agora nesse trecho dessa matéria que vamos colocar no ar para você assistir, que a nossa edição preparou e vai estar na sua tela agora. Eu preferia entrar em quatro barras pelo portal para almoçar. A minha intenção era ir para o centro budista e ali, nessa região ali, eu não estava com sinal de celular. Não. Esse foi o... O senhor parou à direita, o senhor deu uma ré prolongada por vários metros, o senhor deu uma ré aqui por vários metros para poder conversar. O senhor dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, até passar pelo... Provavelmente. Eu dei ré para achar um lugar possível de estacionar, porque haviam placas. Placas de proibido estacionar e eu procurei um lugar adequado para parar. Ao dar a ré, eu reconheci o... Eu não parei por causa dele. Eu não percebi que ele estava ali. O senhor deu ré até passar por ele. O senhor deu ré até passar por ele. Ré de manobra é um ré rápido de cinco metros no máximo. O senhor andou quase 20 metros dando ré até cruzar com a... Ante a convicção narrada pela vítima de que o senhor usou, aspas, as palavras, entre no carro, senão eu vou ficar aborrecido, muito aborrecido com você. Isso para uma criança de 11 anos soa como um tom de ameaça, tanto que a criança correu para um estabelecimento comercial próximo para pedir socorro e somente depois o senhor foi ser localizado. É uma historinha muito estranha. Me desculpe, esse professor da Universidade Federal do Estado do Paraná, um homem, digamos assim, bem educado academicamente, né, para chegar a ser professor da Universidade Federal do Paraná, não é fácil. Agora, se prestando a um serviço desse, tendo que responder agora o inquérito policial, tentativa de sequestro, a gente está em cima... Ô, Vinícius, você até quer complementar aí, né, por favor. Eu só quero chamar uma atenção, porque no final desse depoimento que ele contou aí, ele disse que não tinha intenção de chamar a criança, que nem chamou a criança, só que se a gente analisar muito bem a imagem, a criança vai até esse carro e aí ele tenta puxar essa criança, nessa tentativa de puxar, a criança volta para trás. Ela meio que se des... se tira a mão dele do corpo dela ali na hora e ela vai e sai. Mas dá para perceber, visivelmente na imagem, que ele tenta puxar essa criança e a criança consegue escapar aí dessa puxada que ele deu. Ou seja, não está batendo uma coisa com a outra, porque a imagem mostra uma situação e ele está contando uma versão totalmente diferente em depoimento, né? É só isso que eu queria complementar. Ô, Vinícius, eu vou te pedir para dar um abraço nessa mãe, para estender a nossa mão aqui do Tribuna da Massa para ajudá-la no que ela precisar. Já troco o contato contigo aí. O que ela precisar daqui para frente, o Tribuna da Massa vai estar ao lado. A gente tem um posicionamento muito claro aqui no Tribuna, você conhece. Estamos diante de uma mulher que foi vítima e viu a filha quase sendo sequestrada. Essa é a sensação que nós vamos acompanhar. Obrigado. Viu, Vinícius Rangel, nosso repórter aqui do Tribuna? Não foi o único professor de universidade acusado de crime grave nos últimos dias. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, afastou um professor do Departamento de Comunicação Social depois de receber denúncias de assédio sexual contra estudantes. O assédio aconteceria presencialmente e também pelas redes sociais. Dois alunos denunciaram formalmente esse professor. Ele também teria pedido a estudantes uma indicação de um local para comprar drogas. Professor começou a trabalhar na instituição no fim do primeiro semestre. A Unicentro criou uma comissão de sindicância agora para investigar o caso. Foi determinado pela Procuradoria Jurídica o afastamento cautelar do professor pelo período de 30 dias. Então, pelo menos 30 dias ele fica afastado até que novas informações sejam apuradas. A reitoria informa que vai aguardar a apuração desses fatos para tomar outras medidas legais cabíveis. Disso também que conta com uma comissão para combater e prevenir o assédio na instituição. 13 horas e 16 minutos. Tem muita informação para trazer para vocês. Eu quero trazer a previsão do tempo ainda. Será que vai continuar chovendo? Está chovendo? Daqui a pouco vai chover? A previsão do CIMEPAR. Eu volto daqui a pouco com ela. Me dá um minutinho. Pode cronometrar aí. O intervalo tem um minuto. Por favor. O número de pacientes atendidos pelo programa Remédio em Casa aumentou mais de 400%. São mais de 40 tipos de medicamentos. É saúde para todos. Dois lotes de concessão de rodovias já foram concluídos. Além dos descontos do pedágio de mais de 50% por quilômetro rodado, serão duplicados quase 700 quilômetros de estradas. É o maior projeto de infraestrutura da América Latina. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Olá, eu sou a doutora Monique Fisch. Obrigada. E aí Falei para vocês que era rapidinho e mais um recado da dica boa, fazer o bem e ainda receber um benefício especial, por isso é bom demais. No mês de outubro tem a promoção Doe Carinho e Receba Descontos no Instituto dos Óculos. Você vai levar os seus brinquedos velhos aí, ou aquele que está em bom estado também, mas o teu filho não está mais usando. Lá na unidade do Instituto você vai receber descontos em todas as armações. Quanto mais brinquedos doar, maior o desconto. Acompanhe o recado. Em outubro você doa carinho e recebe desconto no Instituto dos Óculos. Ao doar um brinquedo, você não apenas alegra o coração de uma criança, mas também vai economizar na compra de seus óculos. Quanto mais brinquedo doar, maior seu desconto. Doando um brinquedo, 10%, 2%, 15%, 3% ou mais, ganhe até 20% de desconto na compra de sua armação. Válido para armações infantis e adultos. Confira o regulamento no site e venha já garantir seu desconto especial. Obviamente que esses brinquedos têm que estar em bom estado, em ótimo estado, né? Até para ensinar os seus filhos a fazer o bem desde cedo. Faça uma criança feliz com o Instituto dos Óculos e ainda vai ganhar desconto. O que é isso? Vale para armação infantil e também adulto. Leve já os brinquedos nas unidades, manda a sua receita aqui pelo QR Code que está aparecendo na tela ou no telefone de WhatsApp, 3327-1010. 13 horas e 19 minutos. Vamos lá. Tem reforço para o trabalho dos bombeiros no estado do Paraná. Foi inaugurada hoje uma nova sede que vai abrigar o sétimo grupamento em Colombo. A Gisele Camargo foi até lá e traz os detalhes. O espaço tem área construída de 1.500 metros quadrados. Além de Colombo, a nova unidade vai atender Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Tunas do Paraná e Adrianópolis. A estrutura recebeu investimento de 6,5 milhões de reais do Banco Internacional de Desenvolvimento. A unidade ganhou também 19 novas viaturas, adquiridas com recursos próprios e convênios. Durante o evento de inauguração, o prefeito de Colombo, Hélder Luiz Lazzarotto, agradeceu ao governo do estado pelos esforços para ajudar no desenvolvimento do município. A do senhor, a toda a equipe, pelo olhar carinhoso que tem tido com a nossa cidade. Ao lado do prefeito de Colombo e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manuel Vasco, o governador do estado descerrou a placa da nova sede. Ratinho Júnior lembrou que a estrutura faz parte de um plano maior de investimento nos bombeiros. Essa que é a segunda maior sede do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Colombo, que vai atender a cidade de Colombo, mas vai coordenar 5 cidades e também vai fazer parte da coordenação de mais 14 cidades. Então é um dia de muita alegria, já que a gente fez uma contratação de 400 novos bombeiros, ampliamos o número de efetivo do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar e agora também com mais infraestrutura, tanto de sede, como essa que nós estamos inaugurando aqui em Colombo e também de viaturas. São 13 horas e 20 minutos. Presta atenção, porque bairros da capital, da nossa Curitiba amada, podem ficar sem água nessa quinta-feira. Se você quiser descobrir quais são esses bairros, entra lá, massanews.com, a Notícia em Movimento, é o site de notícias aqui do nosso Grupo Massa. Lá na matéria também está relatado o porquê de tudo isso e quando que volta o abastecimento normal. Deixa eu ver como é que está lá fora, nesse exato momento, Curitiba com 15 graus. Ô minha Curitiba amada, bem clássico de Curitiba essa cena, hein? Céu fechado, Rui Barbosa, ônibus da nossa linha municipal por ali também, em frente à Santa Casa, o trânsito é moderado nesse exato momento por ali. A gente vai falar sobre as chuvas agora. O que acontece? Paraná sendo castigado com as chuvas e a nossa preocupação com relação à previsão. De acordo com o CIMEPAR, essa previsão aqui foi cedida a todos nós pelo CIMEPAR. As duas horas da tarde tem chance de 40% de chuva na capital paranaense. A temperatura vai estar na casa dos 16 graus. Não varia muito a temperatura, ela cai apenas para 13 graus às 10 horas da noite, um dia frio em Curitiba. Agora, preocupação com os próximos dias, né? Essa estação meteorológica aqui de Curitiba tem uma condição parecida para Rio Negro, que é a área mais atingida pelas chuvas aqui no estado, né? A União da Vitória, que é nessa mesma região, que é o município que está quase decretando o estado de calamidade pública. Isso deve acontecer nas próximas horas. Qual que é a nossa expectativa? É uma expectativa positiva, porque a previsão mudou um pouco. Vocês devem lembrar que ontem o CIMEPAR falava de chuva para hoje e sexta-feira. Essa chuva caiu um pouco mais cedo do que se esperava, mas em menor intensidade. E os radares mostram que nós não devemos ter chuva amanhã, 0% de chance de chuva. E mais, sol no sábado. E isso é muito bom. Isso é o que pode fazer o nível do rio em União da Vitória, o rio Iguaçu, lá em União da Vitória, baixar um pouco. Ele está na casa dos 8,30 metros, o nível do rio, que é muito acima do normal. O normal são 2 metros. Então, a gente fica nessa expectativa. Tem chuva prevista, sim, mas lá para segunda-feira, 93% de chance de chuva. O governador do estado falou também sobre o trabalho realizado com as vítimas lá em União da Vitória, em Cascavel, em São Mateus do Sul. Tanto que ele foi até São Mateus do Sul ontem para visitar todos os profissionais da defesa civil e as pessoas que foram atingidas. Deixa eu ouvir, por favor. Radinho Júnior esteve em São Mateus do Sul na última quarta-feira. O município é um dos mais atingidos pelas inundações no estado. Ontem eu estive em São Mateus do Sul com a prefeita Fernanda, com os voluntários, com a defesa civil, com as pessoas que estão nos ajudando muito com a população nesse momento de dificuldade. É importante lembrar que a defesa civil, desde o início das chuvas, já estava nessas cidades, onde já tinha o risco de inundação, retirando as famílias desses locais. Por isso que o Paraná teve um prejuízo menor, inclusive, que outras regiões do Brasil. O governador afirmou que tem acompanhado de perto o trabalho realizado principalmente pela defesa civil e que todos os paranaenses que precisam estão recebendo suporte neste momento difícil. É sempre um trabalho diário, né? As prefeituras nos mandam aquilo que eles precisam e automaticamente a defesa civil, com o corpo de bombeiros e todos aqueles que fazem parte do sistema de segurança, vão fazendo as entregas. Nós estamos preparando agora para, assim que baixar as chuvas, as águas, a gente ter que reconstruir bairros, reconstruir cidades, reconstruir pontes, reconstruir estados rurais. Então, esses recursos que o governo do estado tem e esse pedido que nós fizemos ao Ministério de Desenvolvimento Regional é justamente para o pós-chuva, para que a gente possa reorganizar o dia a dia das pessoas. Bom, por conta de tantos estragos causados por estes temporais, o Instituto Solange Massa está apoiando a campanha Juntos pelo Paraná. Dá uma olhada. Campanha Juntos pelo Paraná. As fortes chuvas dos últimos dias no Paraná deixaram diversas pessoas desabrigadas que precisam da sua ajuda. A campanha Juntos pelo Paraná está arrecadando doações para as regiões mais atingidas e a maior necessidade são produtos de limpeza e de higiene pessoal. Você pode entregar sua doação nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado. Apoio, Instituto Solange Massa. Então, reforçando, as doações podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado. Vão ser destinadas principalmente para a União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul, Porto Amazonas e Rio Negro. Há outros pontos de coleta de doações também, com a FAS, por exemplo, daqui de Curitiba. Então, vamos ajudar. Nesse momento, a gente precisa ajudar todos os paranaenses, o nosso estado do Paraná. 13 horas e 26 minutos. Gente, eu vou trazer muita informação ainda, até mesmo de um jovem que ficou revoltado em uma consulta. A esposa dele estava passando por essa consulta. Vocês não acreditam. O cara pegou um martelo e foi para cima do médico. É brincadeira, gente. Eu vou entrar nesse assunto aí, hein. Vem aqui comigo, 13 horas e 26. Antes disso, me dá um minutinho. Fala, Marcelo Ortiz. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Está aqui o nosso favorito. Combate as dores agora aqui no tribuna. Minha amiga, você que deixou de fazer atividade simples do dia a dia, coisas que você era acostumada a fazer para cuidar da família. Por quê? A artrite, a artrose, bursite, tem... Gente, tudo isso, para tudo isso, tem problema de cartilagem. E aqui a resposta, o cartilã, produto natural, sem contraindicação, Marcelo. É verdade, Lucas. Lucas disse muito bem, é um produto natural, não tem contraindicação. E para você que sofre com dores nas articulações, que sofre com artrite, com artrose, está aqui, ó. Nós temos hoje o cartilã e para quem ligar agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15, garanto para você o melhor preço pelo seguinte. É mais de 50% de desconto. Tenho hoje um preço direto de revenda para você. É isso mesmo. Faço aqui, preço de revenda, mas tem que ligar agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15. E mais, hein? Parcelo para você em até 10 vezes, entrega na sua casa sem aumento nenhum. Não tem um centavo a mais, não, parcelado. Então, pega o preço normal à vista, divide em 10 parcelinhas, até 10, né? A parcela fica muito pequena, mas você é que escolhe. Quer pagar no Pix, quer pagar no cheque, no cartão, não tem problema nenhum. No crédito, faça em até 10 vezes, tá bom? Inclusive no Zenf. Agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15. E o presente, todo mundo gosta, né, Lucas? Então, seguinte, ó, manda o cartilã agora com esse preço lá embaixo, preço de revenda, e manda dois potes do Magnésio. Já falei aqui, o Magnésio é uma combinação perfeita, por quê? Porque muitas vezes, Lucas, as pessoas têm dores no corpo, estafa, aquela parte física que você não aguenta mais é pela falta do Magnésio. Olha, um detalhe bem interessante, tem um estudo que prova, Lucas, que as pessoas têm enxaqueca, enjôos, problemas às vezes, de alguns distúrbios, você fala, pô, mas eu tô pensando uma coisa daqui a pouco, sabe, isso tudo que pode levar até ansiedade e depressão, tá aqui, ó, pela falta do Magnésio. E é pra você que eu tô mandando o Magnésio de presente, são dois potes, mas tem que ligar agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15. Chega nessa dor de cabeça que você não sabe mais onde vem, não sabe onde resolve. Falta do Magnésio. Maravilha, Marcelo, você sabe que o meu médico me mandou tomar Magnésio e tá aqui a resposta certa, o da NatoClean, eu conheço o laboratório, é confiável, tudo muito bem montado, limpinho, tudo certo, como tem que ser, como manda o figurino, é o laboratório da NatoClean, você pode confiar também, 3, 2, 5, 1, 16, 15. Rapaz do céu, mais de 50% de desconto, você falou? Mais de 50% de desconto. Mas tem que ligar agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15 e ainda tem presente. Obrigado, Marcelo. Valeu. Valeu, vamos lá, 13 horas e 29. Esse médico tem 57 anos de idade, muitos anos já de serviço, ele estava em uma unidade básica de saúde quando foi agredido com um martelo, foi em Irati, região central do Paraná. O médico abriu a porta do consultório, o suspeito estava na sala de espera, tira o martelo de dentro do bolso do moletom e ataca esse profissional, gente. Pelo amor de Deus, o pessoal que estava por ali filmou a movimentação porque já tinha percebido que ia acabar em confusão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a agressão aconteceu após um exame pré-natal. O médico teria pedido para a mulher do suspeito tirar parte da blusa para medir a circunferência da barriga. Depois do procedimento, quando já estavam do lado de fora do consultório, o jovem teria dito que o médico abusou da esposa dele durante o exame. Informou uma testemunha, pelo menos à Secretaria de Saúde. Segundo a PM, o suspeito tem 18 anos, foi levado à delegacia que vai investigar o caso. O médico teve um corte e um hematoma na cabeça. Ele foi atendido e já recebeu alta. O caso aconteceu nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, data que foi comemorado, né? O dia do médico. No dia do médico, esse homem ganhou uma matelada de presente. A denúncia do rapaz é grave também, isso tem que ser bem esclarecido, né? Tem que ir atrás dessas informações. É uma acusação gravíssima e, com certeza, a Polícia Civil já está indo atrás de todas essas informações. Vem aqui comigo. Amigo, é coisa boa, está chegando. Dia 26. Você já comprou o teu ingresso para o show do Outubro Rosa Lojas Colombo? Então presta atenção. Grupo Massa apresenta Outubro Rosa Lojas Colombo. Dia 26 de outubro na live Curitiba. Boate Azul, com os grandes sucessos da música setaneja. Compre agora o seu ingresso para a área VIP ou camarote e ajude o Hospital Erasto Gatner. Uma causa apoiada por Colombo. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Nissei. Outubro Rosa Farmácias Nissei. Nossa prioridade é cuidar de você. Odonto Excellence. Odonto Excellence com você pra valer. Mili. Com os absorventes Mili, o conforto é completo e a proteção é total. Realização Grupo Massa. Apoio Instituto Solange Massa e Hospital Erasto Gatner. Vamos fazer festa juntos, hein? Dia 26 eu estarei lá. Vai ser uma noite inesquecível, com certeza. Disque ingressos.com.br. Além de ser por uma nobre causa, o combate e a prevenção ao câncer de mama. Aquela vinhentinha que eu amo, Zequinha, por favor. Massa FM 97.7, a minha rádio favorita. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá lá nos estúdios da Massa FM. Tiagão Agostinelli. Se você ainda não ouviu, faça um favor, por favor, né, meu amigo? Tá na hora. É a melhor rádio da capital paranaense, com as melhores músicas, com as histórias cabeludas das celebridades. E, principalmente, muitos prêmios pra você. É isso mesmo. Ingressos pra show, vale compra. Uma infinidade de prêmios, só na Massa FM. Mais uma vez a vinhentinha. Massa FM. É. Vem aqui comigo. Eu tenho um recado muito importante pra compartilhar com todos vocês. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou aqui no Paraná. De 14 a 28 de outubro, os pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes menores de 15 anos até o posto de vacinação com a caderneta de vacinas em mãos. Todas as vacinas do SUS vão estar disponíveis pra proteger os nossos baixinhos e baixinhas, como diria ela, né, contra diversas doenças. Por isso, a participação de todos é fundamental. Você que é adulto pode aproveitar também pra atualizar as suas vacinas. Manter a caderneta de vacinação atualizada é dizer sim à vida. Então, não esqueça, vacina é vida, vacina é pra todos e quem ama vacina. Então, atenção, de 14 a 28 de outubro, procurem um posto de vacinação pra atualização da caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Pra saber mais, acesse gov.br barra multivacinação. Gov.br barra multivacinação. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já. Tchau.